O Superior Tribunal de Justiça condenou o Estado da Paraíba a pagar indenização à vítima de arma de fogo. O crime foi cometido por um detento autorizado a sair da cadeia ilegalmente. De acordo com a lei de execução penal, o preso contemplado com regime semiaberto pode ser beneficiado com a permissão de saída, que é concedida diretamente pelo diretor do presídio. Mas isso acontece somente em casos excepcionais, de morte de familiares ou necessidade de tratamento médico. Na Paraíba, um homem que cumpria pena em regime semiaberto teve a sua saída ilegalmente autorizada pelo diretor do presídio do Estado. Enquanto esteve solto, o detento cometeu um crime. Atirou em um homem que, por conta dos disparos, ficou paraplégico. A vítima recorreu à justiça pedindo indenização. O Tribunal de Justiça da Paraíba responsabilizou o Estado pelas consequências da conduta do diretor do presídio e determinou que fosse paga uma indenização no valor de R$ 180 mil à vítima, além de pensão vitalícia. Mesmo assim, o homem recorreu ao STJ para que o valor fosse aumentado. Em decisão monocrática, o ministro Og Fernandes constatou que os valores estabelecidos eram menores do que os considerados proporcionais pelo tribunal e adotados em casos semelhantes. Por isso, fixou indenização a título de danos morais e estéticos em R$ 350 mil.